Sabe a sensação de você ver a mudança em alguém? É isso que um palestrante motivacional faz. Identificar o seu público, perceber que há realmente algo para oferecer e ainda cumprir a sua missão de direcionar pessoas para realizarem sonhos e objetivos. Quer saber um pouco mais sobre a carreira de palestrante motivacional? Então, venha comigo a partir de agora. Eu sou o Sidney Botelho, palestrante motivacional há 20 anos e ao mesmo tempo hoje treinador de palestrantes para que eu possa levar para você o melhor, ou seja, conhecimento, técnicas que vão fazer você crescer no palco. E eu vou falar para você aqui algumas técnicas que são fundamentais para que você que quer entrar nessa vida de transformar pessoas através do seu conhecimento, fazendo a diferença para a sociedade e para todos os setores em que você vai palestrar. O que é ser um palestrante motivacional? Primeiramente, você tem que estar engajado. Você que tem que estar engajado. Depois você pega esse engajamento e leva para as pessoas. Por quê? Se você não estiver motivado com o seu trabalho, você não vai conseguir passar essa energia para as pessoas. E muitas vezes o palestrante motivacional não precisa ficar sempre gritando, 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 gritando. Não! Pode trabalhar um conceito técnico. Eu conheço muitos palestrantes que têm ali uma mansidão e ao mesmo tempo sabem transformar as pessoas de uma maneira com que o mindset delas fortaleça de uma forma especial. Está aí a diferença. Está aí a diferença de um bom palestrante. Ele entender o seu público. Quando você entende o seu público, você consegue não somente ter a empatia, mas você consegue gerar aquele flow, ou seja, aquela conexão contínua fazendo com que tudo que for dito, pronunciado ou passado ficará eternizado nas memórias daquelas pessoas. Das pessoas que saíram de casa muitas vezes para receberem alguma informação. É muito curioso porque eu vejo professores, pastores, líderes, executivos, treinadores, pessoas que formam opiniões e ao mesmo tempo, de vez em quando, escorregam. Escorregam porque elas se sentem maiores do que o seu próprio público. E não pode ser assim. Na verdade, você tem que ser uma pessoa igual sempre e usar técnicas para que você possa construir uma identidade e fazer com que essas pessoas entendam realmente que aquilo que você está passando é algo que vai mudar a vida delas. Vou contar um case para vocês aqui. Vou trazer algo que a primeira vez que eu fiz uma palestra, praticamente eu fiquei preso apenas nos slides. Quando você fica preso nos slides ou naquela questão da apresentação visual como um todo, você perde o que? Você perde a sua essência. E um palestrante motivacional, ele não pode apenas ficar preso na apresentação em si. Ele tem que vivenciar aquilo por completo. E é muito interessante, no último evento que eu fiz para as mulheres, mulheres de resultados Experience, eu praticamente vivi as 70 mulheres que ali estavam. E é muito interessante porque eu começo a identificar o olhar de cada uma das pessoas. E esta sensibilidade, veja a palavra sensibilidade, até escreva aí no papel que você está, que está à sua frente. A sensibilidade com as pessoas faz com que você se sinta ainda melhor. E eu vim numa conexão tão forte que eu estava no slide e de repente eu pedi para elas fecharem os olhos. E comecei uma imersão, uma imersão ali, uma mentalização que fez com que elas entrassem naquela mentalização e identificassem coisas que muitas vezes estavam ali armazenadas no cérebro. Abrindo a possibilidade de identificação para a quebra de uma crença ou talvez a libertação de um bloqueio que estava justamente na sua mente. E aquilo estava impedindo com que esta mesma pessoa chegasse até os seus resultados. Porque nós temos crenças, eu tenho crenças, você tem crenças, você tem bloqueios, eu tenho bloqueios. Sim, bloqueios que muitas vezes impedem com que nós mesmos possamos ser o quê? Nós mesmos. Veja, essa utopia que eu trago aqui é uma forma de identificar algo que muitas vezes fica de lado, nós não queremos enfrentar essa realidade. E a realidade, ela vem justamente de encontro com o que nós estamos oferecendo. E esse lado motivacional, quando você pede o depoimento daquelas pessoas e aquele depoimento vem aquele sorriso que brilha, os olhos praticamente sendo o holofote para você, porque você não é o holofote da apresentação. O maior erro dos palestrantes é pensar que ele é o holofote, ela é o holofote, eles são as principais pessoas daquele espaço de evento. Não! As principais pessoas que estão naquele evento são as pessoas que estão adquirindo o conhecimento. E quando uma dessas pessoas se pronuncia, é algo tão rico, tão rico. E naquele dia, foi no mês de dezembro de 2022, essa última palestra mesmo, quente, calorosa, o que que acontece? Eu podia, eu tinha o público tanto assim presente comigo que eu mesmo comecei a sentir as necessidades dessas pessoas. Está aí a diferença de ser um palestrante motivacional. entender que as necessidades, muitas vezes, do seu público são as necessidades que você vai precisar para levar para toda a sua carreira. Porque cada público tem a sua identidade. Cada público tem o quê? A sua expressão. E cada público se comporta de uma forma diferente. Por isso que eu falo, deixar muito presa a sua apresentação faz com que você se perca ao longo dessa mesma apresentação. Está aí. Ser um palestrante motivacional faz com que você, além de aprender, você vai conseguir captar coisas para ser criativo. Então, a dica principal que eu dou para você, nesse vídeo, se você chegou até aqui, é para você deixar de lado o planejamento. Opa! Mas com uma ressalva, não deixar de lado o seu planejamento, mas sim não ficar preso e que o planejamento, ele seja adaptável ao longo de cada situação vivida ao vivo. Veja, isso é ser um palestrante. Isso é fazer a diferença para as pessoas. E, ao mesmo tempo, você entender que você é apenas uma ferramenta para abrir a mente das pessoas. Está aí. Esta é a dica para você. Você quer aprender mesmo a se comunicar com as pessoas? Você quer mesmo saber fazer palestras? Você quer realmente encantar uma plateia? Está aqui, na descrição desse vídeo, tem a próxima turma do curso de palestrante comigo, Sidney Botelho. Você vai aprender comunicação, oratória, palestrar e interpretar. Olha só, é um curso humanizado que faz com que você se sinta ainda mais preparado para encarar o seu público com alegria, felicidade, satisfação e com missão. Caso você não queira participar dessa turma de presencial comigo, encarar totalmente a energia que eu vou passar para você, Tem um curso gravado também, é um curso de oratória gravado que está aqui, o nosso Oli e que ele vai mudar também a sua vida. Gostou desse vídeo? Eu agradeço muito. Deixe aí sua joinha, comenta, deixe aqui uma pergunta para mim, porque é você que faz a diferença para que eu possa levar o meu conhecimento aonde ele chegar. Muito obrigado mesmo pelo carinho e como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até mais, gratidão e agir para vencer sempre. Até mais, tchau, tchau.